Finalização agora Segurei na boca de calça Pela riva Mão na manga Estiquei Pelo da mão Já botei no tronco Troquei a pegada Mão na bola Proceiro Pela riva Pela riva Pela riva Pela riva Boca de calça Batei a manga Estiquei Do no Vaticano Troquei a pegada Superto pra mim Pera o quadril Agora vou passar agora Vão na canela Det Dalize Fica na mesa Mão no Seminar Para evitar outro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma